Chore, chore, agora que voltou sorrir, 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 quando não sei se for chore, 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 agora que voltou sorrir, sorrir, sorrir. Sabe, eu sinto os perfumes de uma flor, mãe de mim, a ser um grande amor da sua filha. Sabe, eu sinto os perfumes de uma flor, mãe de mim, a ser um grande amor da sua filha. Sabe, eu sinto os perfumes de uma flor, mãe de mim, a ser um grande amor da sua filha. Sabe, eu sinto os perfumes de uma flor, mãe de mim, a ser um grande amor da sua filha. Sabe, eu sinto os perfumes de uma flor, mãe de mim, a ser um grande amor da sua filha. Quando você se foi chore, 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 agora que voltou sorrir, sorrir, sorrir. Sabe, eu sinto os perfumes de uma flor, mãe de mim. Sabe, eu sinto os perfumes de uma flor, mãe de mim.